Sejam bem-vindos ao 14º CEMEP. Neste vídeo vamos tratar de inteligência artificial e machine learning para tratamento de fraudes. Mais uma vez é uma honra receber aqui importantes executivos do mercado brasileiro. Adriana Almeida, diretora executiva de risco da visa do Brasil. Adriano Roupini, diretor de segurança corporativa do Itaú Unibanco. Daniele Florestan, diretora de soluções de cibersegurança da Mastercard. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Bom, a gente, nesses diversos vídeos que estamos fazendo aqui, a gente tem discutido muito novos comportamentos dos consumidores, com um crescimento muito grande de conectividade, realização de transações não presentes no meio ambiente digital, principalmente no e-commerce. Como é que essa preocupação com tecnologias e sistemas, como é que as empresas tiveram que acompanhar rapidamente essas mudanças de comportamento para não impactar a experiência do consumidor e, ao mesmo tempo, evitar fraudes, que é um problema muito presente. Vou começar pela Adriana, Adriana. Na opinião de vocês, qual a importância da inteligência artificial e machine learning nesse novo cenário? Oi, pessoal, agradeço aqui a equipe do CEMEP pelo convite para participar desse vídeo, né, sobre inteligência artificial e machine learning. Machine learning e inteligência artificial são duas tecnologias que vieram, acho que já não é de hoje, né, que a indústria utiliza esses dois mecanismos para agilizar o processo de aprendizado, né, em relação a toda essa infinidade de informações que chegam, né, não só para as bandeiras, mas também para todos os players da indústria, né, e é uma quantidade colossal, de informações e, por conta disso, foi necessário criar uma forma, né, de trabalhar esses dados de uma maneira estruturada para que todos os players também possam se utilizar dessa tecnologia e também poder consumir esses dados de uma forma organizada e dentro das suas estratégias, seja da parte de aceitação, né, da aprovação de clientes, seja da parte também de prevenção à fraude, né, Então, dentro desse, dessa máxima, né, que eu estou comentando aqui, inteligência artificial e machine learning, a meu ver, né, vem unir dois propósitos, né, então, a primeira, o primeiro seria agregar segurança no processo de compra, né, e a segunda é contribuir para uma melhor experiência do uso do cartão ou credenciais de compra, né, como a gente tem começado a utilizar aqui mais credenciais, né, para que seja um processo que seja simples e também acessível a todos os players da indústria, né, então, a Visa, lá atrás, na década de 90, foi uma das pioneiras na utilização dessa tecnologia, né, de inteligência artificial, né, de inteligência artificial, baseada em redes neurais, né, a gente vem utilizando do nosso carro-chefe, vamos dizer assim, do ponto de vista de prevenção à fraude, que é o score do Visa Advanced Authorization, que é o nome, né, padrão desse, desse score de risco de fraude, né, em todas as autorizações, então, a Visa tem essa capacidade de analisar e pontuar esse score para todas as transações que passam pela rede Visa, né, e com isso, dados recentes nos mostram que a utilização do score possibilitou ao mercado como um todo global, né, a prevenção de em torno de 25 bilhões de dólares, né, em fraude, tá, então, com a utilização de inteligência artificial e também machine learning, que está por trás dessa estrutura do Visa Advanced Authorization, né, e também, sem contar que uma transação mal negada, como a gente comenta aqui no nosso, no jargão, né, então, a transação que não se realiza, ela é uma transação que, ela tem um ônus para todos os entes da cadeia também, né, então, do lado do comércio, é uma compra que não foi realizada, do lado do emissor de cartão, né, aquele, aquela entidade que emite o cartão banco, é uma compra que também, que gera uma confusão ou uma insatisfação do lado do seu cliente portador de cartão, né, do lado do credenciador também existe toda uma necessidade de apoiar os seus clientes comércios, né, para que eles tenham uma gestão boa dessa questão de autorização, né, então, utilizando-se dessas, dessa tecnologia de inteligência artificial e machine learning, a gente quer evitar esse momento drástico, o momento do caminho não feliz, que seria o momento da negativa maldade, aquela negativa indevida, né, então, a gente sabe também, por pesquisas recentes, que 51% daquelas pessoas que tiveram uma negativa do seu cartão de forma indevida, ela passa também a não utilizar aquele método de pagamento, aquele meio, né, aquele cartão, como o principal método dela, né, então, acaba ficando lá para debaixo, né, dentro da sua cadeia de prioridades de mês de pagamento, bem abaixo, né, o que é um problema, a gente não quer evitar isso, né, então, por isso que é tão importante a gente utilizar essas tecnologias de forma a que não haja esse momento de insatisfação, por conta de algo que poderia ser evitado com a utilização desses scores ou dessas pontuações de risco. Ok. Obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu posso fazer um comentário rápido aqui, que acho que o mundo digital, que nós estamos cada vez mais imersos aqui, traz uma série de benefícios no processo de, para os clientes e para a prevenção à fraude, mas também traz um conjunto de desafios importantes. O volume de variáveis e dados que nós precisamos combinar para eventualmente discernir qual situação de fato é um cliente quando não é, ele aumenta exponencialmente. E com as técnicas tradicionais, é muito difícil você conseguir dar vazão em momento de transação, em tempo transacional, que o cliente está no momento da, o melhor momento dele, que a transação se realiza no momento que ela está aprovando, né, que é quando o cliente descobre se aquele cartão é bom ou não, né, se satisfaz o interesse dele ou não. É muito difícil com as técnicas atuais você conseguir dar vazão para todo esse volume de transações. E nesse aspecto, tanto o machine learning quanto a inteligência artificial, ele vem a trazer uma capacidade muito maior para as equipes de fraude conseguirem dar vazão para essas estratégias. E aí, como a Adriana colocou, também para conseguir satisfazer não só a detecção de fraude, mas também o cliente. Então, essas técnicas vêm a resolver problemas importantes que fatalmente teremos nos próximos períodos aqui com novas transações. Ok. Bom, Daniela, deixa eu mandar uma pergunta para ti, te explorar um pouco. O que você acha que muda na dinâmica com essas novas tecnologias? Quais benefícios podem ser esperados? Primeiro, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar um pouquinho para falar um pouquinho, complementar um pouquinho o que o Volpini falou, né, então um dos grandes benefícios, né, e da importância de inteligência artificial e machine learning é conseguir analisar a quantidade de dados, né, de diferentes formatos, de maneira fácil e rápida, e o mais importante hoje é através dos diferentes canais, né. Então, quanto mais dado a gente for processado, maior vai ser o treinamento e aperfeiçoamento daqueles modelos, né. E esses modelos, eles estão em constante evolução e aprendizado. E com isso também ajuda essa redução de custo significativa, tá. Então, assim, você tem menos revisão manual, menos tratamento de alerta. Então, um dos grandes benefícios é você conseguir trabalhar esse monte de dado que a gente tem visto hoje, aí de uma maneira muito mais assertiva, vamos dizer assim. E o que muda, né, muda a velocidade, né. A velocidade da análise desses dados, ela é muito, assim, a gente tem visto, né, muito, uma velocidade que a gente nunca viu antes. Então, a velocidade ajuda muito o tom, né, a conseguir realmente aperfeiçoar o modelo de forma online, a pegar esses dados que estão nesse momento da transação e ajudar a complementar e também trazer esse novo informação para a transação. Então, a tecnologia, ela consegue, em tempo real, considerar as informações adicionais relevantes para aquela transação. O que a gente faz? A gente guarda essa informação, a gente cria um padrão através disso e a gente consegue prever fraudes futuras, né. Então, isso acontece muito, de uma forma muito mais assertiva. Então, a gente dá alguns exemplos aqui, né. Então, as pessoas transacionando em tempos bem pequenos, em dois lugares diferentes, né. Então, a inteligência artificial consegue descobrir se isso é uma fraude, se é ele mesmo fazendo ou não e consegue já ajustar para a próxima transação. E também a gente entende o que muda é o comportamento, né, dos clientes, né. Então, a gente consegue observar os clientes de uma forma contínua, tratando cada cliente de uma forma individual, personalizada, gerando um valor muito superior ao que a gente geraria, né. Da mesma forma que a Adri comentou, a Mastercard também tem o seu próprio score de transação de fraude, né. Mas a gente consegue, cada vez mais, com a tecnologia e com o machine learning, fazer esses scores muito melhores, né. Sempre pensando na experiência do portador, né. Então, a Mastercard entende a importância que essas soluções têm e elas têm que ser feitas em camadas, né. Então, a gente aplica a inteligência artificial, tanto para a camada de prevenção, a camada de identificação e detecção, né. E a Mastercard hoje, né, com base nas últimas aquisições que ela fez, ela deixa, né, ela é uma empresa hoje de tecnologia no meio de pagamento. E a gente consegue entregar um valor muito superior aos nossos clientes. Então, muda a velocidade, a experiência que o portador tem nele e a forma que a gente também consegue aprovar essas transações, né, com maior eficiência e assertividade. Alguém quer complementar? Eu acho que eu posso só acrescentar, né, acho que bem colocado pela Dani, que a utilização é realmente ajuda nessa questão da identificação da fraude em real time, né. Então, esse tempo real time, né, parece algo bastante, talvez não muito palpável, mas eu acho que a cada dia mais e também com os desafios, né, que os fraudadores veem nos impondo em relação a sempre melhorar os nossos processos, sempre tentar estar à frente deles e tentar buscar essa, reduzir esse gap, né, entre a fraude e a detecção, né. Eu acho que o momento da decisão, que é o momento em real time, em fazer essa prevenção à fraude de forma efetiva é crucial, né. Então, aqueles emissores que ainda estão pautados em tecnologias mais antigas, mas só contando com sistemas paramétricos, né, talvez eles estejam ainda bastante suscetíveis, né, a esse tipo de situação, onde há necessidade de ter uma agilidade muito grande da informação e a utilização disso, né. Então, eu acho que esse ponto de utilizar a informação da forma mais rápida possível, da forma mais integrada possível, olhando todas as camadas também que a Dani comentou, em termos de identificação do usuário, autenticação, e aí, no momento oportuno, a autorização, né. Então, a gente tem essa missão de tornar esse processo cada vez mais real time, cada vez mais simples, mas com a complexidade por trás, né, que a gente vai traduzir em um score, enfim, em alguns dados ali que vão ser usados para pautar uma decisão de autorização. Ok. Bom, uma próxima pergunta para você, Volpim. Por favor, a inteligência artificial e o machine learning depende de uma constante evolução e do tratamento e gestão de dados. Como as empresas podem se preparar para fazer frente ao melhor uso dessas tecnologias, com a implementação de sucesso? Bom, essa pergunta é bastante interessante porque é uma transformação importante quando você decide migrar para soluções como essa. A Adriana citou aqui modelos paramétricos, né. Nós vemos, ao longo do tempo, uma evolução na forma com que as empresas, os emissores e mesmo os adquirentes atuam no processo de prevenção à fraude. Começou com processos de regras paramétricas, né, que são pequenas árvores de decisão que você escreve no seu sistema. Isso evoluiu para as redes neurais ou para redes de score que tentam predizer as transações. E agora nós estamos já em operação com, algumas empresas já em operação com os modelos de inteligência artificial e machine learning. Mas não há como ter uma implementação de sucesso se você não tiver uma estratégia baseada em dados. Dados passam a ser a parte primordial e mais relevante do processo de prevenção a fraudes aqui. E explico por quê? Porque, além da questão dos dados, tem uma questão cultural muito relevante. Nós somos treinados e acostumados a ter a oportunidade ou a possibilidade de explicar o output dos modelos. Então, uma transação se inicia e aí, por algum motivo, o sistema tem um score alto para essa transação e ela nega ou aprova. Quando ela nega e nega devidamente, muito que bem, os sistemas acertaram, todos felizes, evitamos uma fraude. Quando o sistema erra, a primeira pergunta é por que ele errou. E quando você olha o modelo tradicional de score, nós temos a capacidade razoável de explicar o que esse modelo fez e por que ele escorou daquela forma e, portanto, por que aquela transação foi negada. Nos modelos de inteligência artificial, o machine learning, essa possibilidade é muito baixa. Porque, na verdade, o que você faz é pegar as massas de dados, submeter aos modelos. Esses modelos criam combinações diferentes de variáveis e, no final, você tem um output que não necessariamente você consegue explicar de forma linear. Os modelos não são lineares. E, por eles não serem lineares, há uma certa aflição nas pessoas que operam para dizer o seguinte, tá bom, mas o que eu faço aqui quando ele me disser que ele aprovou, negou e ele errou? Como é que eu vou explicar isso? E a alteração importante aqui é da forma com que você trata o resultado dos modelos. Uma vez que você decidiu e virou a sua empresa focada em dados, a sua empresa começa a operar estratégias baseadas em dados, você desenvolve modelos usando essas tecnologias, o que você deve perseguir é uma capacidade muito grande de validar os resultados desse modelo, tendo ciência que ele pode errar ou acertar em algumas situações, dependendo do momento daquela transação ou da variável que ele ingerir. Mas a oportunidade e a quantidade de variáveis diferentes para você tomar uma decisão melhor, ela aumenta exponencialmente. Então, tanto a mudança da forma com que você transforma a sua empresa para dados. Dois, como você tem a disciplina de criar esses modelos e validar resultados com frequência. Três, admitir na sua cultura de que esta é uma forma de gestão e que passa por uma adaptação rápida da forma de usar o modelo. E o quarto, não menos importante, é que para gerir e operar tudo isso, você precisa de pessoas com skills muito específicos e pessoas que tenham aptidão tanto para gerenciar quanto desenvolver modelos dessa natureza. Então, o investimento nesses quatro pilares aqui, para mim, eles são fundamentais para que uma implementação de estratégia baseada em machine learning, inteligência artificial, tenha sucesso. Não é trivial, é mais fácil para todos, é muito mais intuitivo você discutir modelos lineares, né? Eu me lembro alguns anos atrás em que nós estávamos discutindo o resultado de um modelo e um doutor em física me deu uma explicação muito interessante. Ele disse, olha, modelos lineares vão requerer uma supervisão bastante próxima porque se você colocar o modelo neural ali naquela maquininha de café, ela vai chegar à conclusão que a adoçante engorda. Por quê? Porque toda vez que um gordinho vai lá tomar café, ele pinga adoçante e não açúcar, né? Logo, o adoçante engorda e a gente precisa dizer, não, isso aqui é a visão oposta desse modelo. Então, trabalhar com modelos não lineares e com um output que você não consegue dominar, mas só tratar o resultado, não é trivial e merece, sim, um olhar especial para as pessoas que vão operar isso dentro da sua organização. Legal. Algum comentário? Então, eu só queria colocar um dado super, colocar uma informação, complementando a informação que o Volpini falou, com relação a dados, né? O quanto esses modelos sem dados, eles não evoluem, né? Logicamente, não tem a evolução. Então, a gente tem que ficar muito atento a como a gente coleta esses dados, como a gente faz o tratamento inicial desses dados, como você vai utilizar esses insights ao longo do tempo. Então, aqui é, mais uma vez, é o reforço de como você trabalha esse dado, como você coleta, né? Que tem que ser de forma uniformizável, compatível ao longo do tempo, né? Ele requer, sim, um esforço inicial maior, né? E dedicação para ajustar os seus processos também, né? Então, mas isso, ao longo do tempo, é um benefício que você colhe muito facilmente, né? Então, eu acho que a gente, eu faço muitos, né? Assim, além do nosso modelo de inteligência artificial, de fraude, a gente trabalha com outros modelos, né? Com a empresa que a gente adquiriu. E eu vejo, né? No nosso mundo, o maior desafio que a gente tem hoje é a coleta de dados, né? É você ter o dicionário, é você criar esse padrão para você utilizar. Então, isso faz muita diferença quando você está construindo um modelo, tá? A diferença, eu posso te falar, que, assim, de performance, é muito grande. Então, eu colocaria dados aqui como um ponto de atenção muito grande, além de todos os outros colocados pelo Volpino. Sem dúvida. E a qualidade desses dados são fundamentais, né, Daniela? Porque modelo, o output é garbage in, garbage out, né? Então, se os modelos ingerem informações boas, com qualidade, com capacidade para ajudar a discriminar, o output vai ser melhor. Então, esse ponto de dados é fundamental, mental, é crucial. É. Ok. Olha, uma última pergunta para todos, né? Vocês têm alguns exemplos para a gente, nesse cenário, que possam compartilhar com a gente, nesse cenário atual? Acho que eu posso começar, assim, a gente tem, dentro da Visa, acho que já comentei sobre o nosso score de autorização, né? Então, ele está aí já no mercado já há bastante tempo, né? Tem a sua relevância dentro dos bancos emissores, mas eu acho que só o fato de existir não significa que, na prática, a utilização está sendo dada da forma correta ou como a gente gostaria, né? Então, por conta desse, dessas necessidades de otimizar a utilização, até por conta também desse, essa situação de pandemia, né, que a gente tem vivido, infelizmente, uma iniciativa que nós tivemos em conjunto com a indústria como um todo, né? Principalmente focando essa parte da autorização, esse momento do vamos ver, que é a hora da autorização mesmo, da compra a ser aprovada ou negada, né? É fazer diversos squads voltados para a autorização e para o que a gente chama de cartão não presente, que é a utilização do cartão em ambiente não presencial, seja no e-commerce, seja venda por catálogo, enfim, quando não há a interação física do cartão plástico, né, com o terminal, né? Então, por conta da, dessa mudança muito drástica, né, que foi de migrar certos segmentos, né, do mundo físico para o mundo virtual, né, de uma forma muito rápida, até para se manter o negócio, enfim, caminhando, a gente teve que também ter esse olhar, ter esse cuidado de avaliar quais eram as oportunidades que a gente poderia apresentar para os nossos clientes diretos, emissores, né, a fim de que eles também pudessem trabalhar com essas informações que a gente está provendo, né, seja a score na autorização, seja também no momento de uma indisponibilidade do próprio emissor, né, existe também um processo dentro da Visa que se chama Smarter Stip, que é uma ferramenta nova, a gente está lançando no mercado, né, recentemente, lançou recentemente, que visa também cobrir esse processo de autorização, também utilizando-se de machine learning, inteligência artificial, no momento que o banco está fora do ar, né, então é um momento de bastante incerteza para o lado do banco, porque ele contaria só com alguns parâmetros que ele coloca nesse sistema que vai rodar quando existe essa indisponibilidade, né, e nesse momento, que é um momento bastante delicado para os emissores, a Visa vai complementar com esses sistemas, né, para tentar fazer com que a autorização, ela flua da forma como o emissor, ele vem aprovando, ele vem tratando a autorização de forma histórica, tá, então se baseando em dados históricos, a gente consegue simular essa dinâmica de autorização do emissor no momento da indisponibilidade, tá, então é algo que também a gente tem exercitado, a gente tem colocado para os emissores como oportunidades para que eles consigam oferecer a melhor forma de serviço, né, para o seu portador legítimo, que é aprovar a autorização quando ela é devida. Senhores, algum, alguém complementaria? Posso complementar e aí eu deixo, deixo o Vopini para encerrar. Como eu falei com vocês, né, assim, é super importante a inteligência artificial durante toda a jornada dele, né, então no momento que ele loga, no momento que ele faz a transação e no pós. Nesse momento eu queria dar alguns exemplos separados porque a gente usa inteligência artificial em todas essas etapas, mas de formas diferentes. Então, quando você está logando e vai fazer uma compra, nesse momento a gente pode usar a biometria passiva comportamental. O que ela ajuda? Ela ajuda a detectar o bom usuário simplesmente através das suas interações online, sem adicionar fricção ao processo, sem adicionar perguntas que atrapalhariam muitas vezes essa compra e até muitas vezes ele poderia abandonar o carrinho, falar assim, não quero esse monte de fases aqui, né. Então, um dos exemplos que eu gosto de dar é você lá tentando fazer uma compra, e você tentando, perguntando para você se você é um robô ou não, né. Então, é muito melhor você ter uma biometria passiva comportamental por trás aonde você consegue, através da inclinação que ele está fazendo, da velocidade, entender que essa pessoa é ela mesma, né. Então, acho que esse é um primeiro exemplo que eu gosto de dar antes da jornada. Durante o processo, pegando um pouco, né, o gancho em dados que a gente falou, quando a Mastercard começou a utilizar muito mais inteligência artificial que já faz alguns anos, a gente teve uma melhora de três vezes, né, a gente conseguiu detectar três vezes mais e ter um falso positivo de onze vezes melhor. Então, assim, os dados foram absurdos, né, assim, muito bons, e a partir daí vem-se superado cada vez mais, né. E eu acho que um último exemplo para eu dar aqui também que eu gosto bastante é de um, vamos mudar um pouco falando de adquirente, né. Então, assim, a gente tem um adquirente global hoje onde a gente aplicou a tecnologia artificial neles. Ele tinha um sistema baseado muito em regras, né. Então, ele tinha, sei lá, mais de 50 mil regras de negócio. Quando ele aplicou o modelo baseado em inteligência artificial, ele conseguiu trazer essas regras para 300, 300, 800, no máximo, regras, ou seja, muito mais fácil dele conseguir atualizar e mexer, né. Sem falar na quantidade de alertas, né. Ele tinha 8 mil alertas quando não usava essa inteligência e passou a ter, em média, 500 alertas por mês. Então, os exemplos que eu gosto de colocar são tanto em diversas fases que esse, que ele consegue atuar, tá. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente, de usar a inteligência artificial em todos os processos. e, logicamente, né, só como, desculpa, mais um pedaço, melhorando a usabilidade, sempre focando na experiência do portador, do cliente. Muito bem. Para buscar adicionar aqui, que acho que a Daniela foi bem feliz aqui em toda a descrição das oportunidades que a gente tem no fluxo do momento da transação do cliente, então eu vou me ater a explorar um pouco mais possibilidades que fogem exclusivamente a questão do momento transacional. Mas quando um cliente está interagindo, por exemplo, com uma central de atendimento, você consegue usar a inteligência artificial para avaliar a entonação de voz, para predizer qual o próximo pedido que ele vai fazer, se ele está atritado com a sua organização ou não, se ele já inicia aquela ligação mais zangada com a sua empresa ou não. Assim, no momento que ele está fazendo uma contestação de transação, lá reclamando se aquela transação tem mais chance ou menos chance de ser de fato uma contestação real, se não é uma auto-fraude. Então, o conjunto de possibilidades é muito grande. Onde você puder capturar dados, transformar dados e ingerir nos processos nos processos de elaboração desses modelos, sem dúvida, o nível de acuracidade aumenta substancialmente. Você passa a ter uma eficiência operacional também muito grande. Na parte específica das comunicações digitais, pensando no mundo feito com aplicativos, as biometrias faciais e as diversas biometrias vão beber muito dessa capacidade, o índice de eficiência dessas ferramentas vão beber muito desses modelos. E, por fim, autenticar cliente não é um negócio que toda empresa quer. Você quer autenticar nas situações em que, de fato, o cliente precisa ser autenticado quando você tem alguma dúvida. e como o mundo digital nos diversos canais com os diversos devices trarão aqui cada vez mais uma gama de sinais ou variáveis que podem ser utilizadas das mais diversas formas, para mim, o ambiente é extremamente propício para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. O mundo digital traz consigo essa oportunidade que, se bem aproveitado, transforma de forma importante a empresa, tanto na questão da eficiência em custos quanto também na eficiência na detecção de fraude, mas, sobretudo, na experiência ao cliente. O cliente passa a ser melhor atendido. Então, esse, como eu trabalho hoje numa empresa centrada no cliente, é quase que impossível, é quase que inviável você pensar um gerenciamento de atividades de risco hoje e no futuro sem tecnologias como essa. fantástico, Daniele, Adriana, Volpini, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela disposição, disponibilidade de vocês de conversar e gravar esse vídeo. E é um vídeo interessante, é um tema desse no ano que a VEX comemora 50 anos de fundação. Muito obrigado a todos, muito obrigado à audiência desse vídeo. Obrigada a você. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Brina. Tchau. 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 O que é isso?